Bernardo Silva e Rui Costa, dois grandes cracos, dois jogadores fantásticos de gerações diferentes. O que é que os dois têm em comum? Primeiro. Ambos são fervorosos adeptos do Benfica e vivem intensamente o Benfica. Segundo. Ambos começaram a jogar futebol no Benfica. O Rui Costa entrou com 9 anos para a formação do Benfica, enquanto que o Bernardo entrou com 7. Terceiro. As características dos dois como jogadores são muito parecidas. O Rui Costa tinha uma excelente qualidade técnica, criatividade e visão de jogo, tal como o Bernardo Silva tem. Quarto. O Rui jogava como médio ofensivo, um puro número 10. A posição de origem do Bernardo é também a posição 10, embora consiga e tem jogado em várias posições do ataque. Quinto. Ambos tiveram passagens curtas no seu início na equipa principal do Benfica. O Bernardo teve mesmo uma passagem muito curta pela equipa principal. Apenas teve a oportunidade de jogar na época 2013-2014 num jogo para o campeonato, e em dois jogos para as taças. Quanto ao Rui Costa jogou mais que o Bernardo, foram três épocas na equipa principal num total de 111 jogos. Outro aspecto em comum é que ambos destacaram-se e saíram novos do Benfica e foram para o estrangeiro. O Rui foi em 1994 para a Fiorentina e o Bernardo saiu em 2014 para o Mónaco. E a última coisa em comum entre os dois é o desejo do regresso ao Benfica. O Rui Costa sempre demonstrou, enquanto esteve lá fora, o desejo de regressar ao Benfica. Conseguiu e hoje é o presidente do Benfica. O Bernardo já expressou várias vezes o desejo de regressar um dia ao seu clube de coração e voltar a vestir o manto sagrado. Será que os dois vão ter isso em comum e o Bernardo terá a oportunidade de regressar ao Benfica e terminar, tal como o Rui Costa, no Benfica, o clube de coração.